E como é que começou? Como é que foi a ideia? Vocês estavam todos na mesma comunidade? Não estávamos na mesma. Eu era da primeira igreja batista do Ipiranga, eu e meu irmão. O Hamilton da igreja batista em Carandiru, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo. E o Marcelo era da Vila Maria, que é um outro bairro da Zona Norte. Todos em igreja batista? Tudo batista. E assim, eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, que era da igreja do Carandiru, do Hamilton. Aí, trocou o pastor da igreja que eu estava, eu falei, acho que eu não vou ficar mais aqui, eu vou para a igreja da minha namorada. Aproveitou. Aproveitei e fui para lá. E lá eu conheci o Hamilton, que tocava guitarra no louvor. Começamos a ter aula com o meu professor de guitarra, trocar figurinha, vamos montar uma banda? Vamos. Nisso, o Marcelo, que era da Vila Maria, da mesma forma tinha vindo para aquela mesma igreja. Então o Marcelo tocava baixo, nós tocavamos guitarra, o meu irmão toca a bateria. Depois o meu irmão até acabou indo para lá também. Então nós montamos a banda assim. Na época fazíamos cover do Striper, uma música do Petra, músicas do Rebanhão. E começamos a fazer as nossas também. E vocês, o ambiente de tocar, era igreja? Era igreja. Era culto de jovens? Culto de jovens. Ali era perto do presídio, né? E nós fazíamos um evento, todo sábado chamava Pavilhão Vida. Então chamava Pavilhão Vida. E a galera da Zona Norte ali, não era uma igreja muito grande, mas ficava lotada. Vinha molecada tudo quanto era lugar. Porque era uma coisa assim, uma banda de rock tocando. Não era também muito comum ter isso, né? Não, nada comum, né? Então eu ia te perguntar assim, como é que era para a igreja? Foi tranquilo? Nós éramos... A igreja tinha tido um pastor, eu não cheguei a ser ovelha dele, mas a gente era muito amigo, porque eu ia lá pela minha namorada, que é o pastor Eduardo Melo. Era da Cepal, missionário. Depois ele é moçambicano português, né? Depois ele voltou para Moçambique, ficou até poucos anos atrás, se aposentou na missão. Hoje ele dá aula de teologia em Portugal. É muito querido. E ele tinha uma cabeça muito aberta para esse movimento da cultura como missão. Isso nos anos 80. Então a igreja do Canandiru era muito aberta para música, já tocavam bateria. Isso que eu estava pensando. A igreja que eu estava era um pouco mais tradicional, Convenção Batista Brasileira, mas podia tocar bateria no Salão da Mocidade. Ali podia. Aquele ambiente, vamos pôr eles ali, né? Quando eu fui para lá, nós começamos o trabalho e a igreja era muito receptiva, já estava acostumada. Então nós não tivemos oposição quanto a isso. E depois, no filme a gente conta um pouco disso. Houve algumas mudanças também na igreja, o pastor foi, a igreja Batista toma outras, ela tem a sua independência. Nós nos mudamos, saímos dali, nós não éramos pastores, não éramos nada. E fomos então para a época, para a igreja renascer, que estava bem no comecinho. Bem naquele início, né? Foi naquele início, antes de começar o gospel, aliás, não via nem movimento gospel ainda. Mas tinha as reuniões de segunda-feira, tinha aqueles evangelismos. E nós já estávamos tocando antes de ser de lá, porque souberam que a gente era uma banda e convidavam. Entendi. Para esses de segunda-feira? É. E depois ela também mudou um pouco a característica na teologia e em tudo. Foi quando a gente acabou depois se desligando. Mas houve um período ali muito importante para a banda. Então vocês eram convidados para ir lá. Tanto que o Juninho se converteu em um desses cultos. Só que o Juninho foi no Tio Cássio. Não, eu digo assim, mas foi quando ele visitou um primo dele, acho que morava em São Paulo, e ele foi em um desses cultos. E ele até falou, e o resgate estava tocando. É mesmo? Cara, isso é incrível, né? Porque ele foi do Tio Cássio. Isso, ele era do Tio Cássio. Tio Cássio foi uma comunidade, assim, ainda é, né? Uma igreja. A Tia Noemi que está lá dirigindo. Mas assim, uma comunidade muito relevante para a juventude da época, final dos anos 70 e anos 80. Sim. Com música, com rock, com... E vocês tocavam lá também? Nós tocamos lá uma vez. Uma vez. Foi o nosso sonho. Porque eu ia lá toda segunda-feira, eu batia cartão na minha... Ah, você ia lá direto? Ah, dos meus 17 até os 23, 24 anos, acho que eu batia cartão toda segunda-feira. O Manga cantava lá. O Manga, o Manga. Eu falava, pô, Manga, você é velho, né? Eu sou, eu era novinho, ficava lá sentado. Era um lugar, um ambiente assim, uma sala, uma pilha de almofada gigantesca. Eu esquecia de chegar lá, eu catava uma almofada, punha no chão, sentava. E era assim... Esse momento que viveu a cidade de São Paulo, nos anos 80, final de 70 e 80, teve o Pedra Viva, teve também a Renascer, teve o Realidade em Cristo, que era uma outra que depois acabou não prosseguindo. Havia um pequeno circuito de algumas igrejas que tinham aberto a cabeça. O Pedra Viva era do Banda Rara, era uma coisa mais soul, mais black. Então a gente também ia lá tocar, a igreja deles era um cinema na Vila Mariana. Então algumas igrejas começaram a surgir assim e nesse circuito muita gente surgiu, muita banda começou a aparecer, né? E aí vocês começaram a tocar, tocavam de segunda participando do culto e aí chegou um momento que vocês então, os quatro todos mudaram pra lá e começaram a fazer parte... Aí passamos a fazer parte da igreja e era uma banda. Da igreja mesmo. E aí veio o pastorado, né? Aí começamos a dirigir comunidades. Mas a banda sempre continuou, ela nunca parou. Entendi. E chegou um momento que vocês viajavam muito, assim? Nós nunca viajamos muito. De tipo, quase todo final de semana? Não, não por conta da igreja. Entendi. Até hoje é assim. Já aconteceu algumas vezes, assim, nós vamos pro Rio de Janeiro, tem três, quatro igrejas que querem, toca quarta, quinta, sexta, sábado, mas domingo de manhã, ponte aérea, sete da manhã eu tô aqui, tô na igreja. Entendi. Mesmo quando a gente hoje toca no Nordeste, ah, tem um show em Natal, dá pra fazer? Dá. Tem voo de madrugada? Tem. Então, beleza. A gente vai na sexta-feira. Até hoje, assim. Até hoje. Eu não... Domingo de manhã eu tô na igreja. Não há de mal. A não ser quando, assim, convidaram a gente antes da pandemia, nós vamos pro Canadá. Beleza, não tem como eu estar domingo na igreja, né? Então, mas a gente procura não negociar isso, né? Pastores mesmo, pastor de igreja, visitar, fazer batismo. Sim. Eles estão com você lá, na Casa Rocha? Então, nós começamos juntos, a igreja. Não somos uma denominação e não temos pretensão de ser. Mas, como a gente começou junto, a gente mantém o mesmo nome. Sim. Mas são igrejas independentes, são igrejas irmãs. Com suas administrações. Não temos governo central, não tem administração central. São igrejas independentes, mas irmãs. Mesma teologia, mesma cabeça. Uma troca de experiências constante, né? É uma rede com só essas igrejas. Mas são quatro? São três. O Marcelo tá em Franca e lá não se transformou numa comunidade. Era um grupo pequeno e ele mudou pra lá pelo fato de que algumas pessoas que eram muito amigas tinham começado um movimento, estavam sem pastor. E por seis meses ele ia e voltava pra ajudar o grupo. E no fim convidaram ele pra ficar e ele foi e ficou. Mas aí mudou com tudo. Ele mudou com tudo. Quer dizer, os filhos fizeram faculdade em Franca, se formaram lá. A esposa dele também acabou estudando. Eles começaram a trabalhar lá. O grupo não se desenvolveu pra ser uma igreja, mas a vida dele tá lá. A oficina dele tá lá. Ele trabalha com criação de quadro, marcenaria, com madeira. Então agora ele vive lá. Muito bom, muito bom.